A moda dos captas nos promete invadir essa estação. Para isso, nós convidamos a telespectadora Vanessa de Oliveira para provar essas peças incríveis que trazem estilo a qualquer guarda-roupa. Na verdade, a cafta entrou na moda agora, mas para essa moda indiana, que está bem forte, nas ruas... E, na verdade, o formato que leva esse nome da cafta, que é aquele formato mais quadradão, assim, que normalmente prende no busto. Tanto ajuda magrinhas quanto as gordinhas. Todo mundo gosta, porque fica solto e está bem confortável também. As captas podem ser de vários materiais, então é para a sala de dia e de noite. E a gente pode usar com legging ou com calça jeans mesmo. Mas é sempre bom, porque como a cafta é sempre o formato mais amplo, então quando é muito amplo em cima, é melhor ser mais sequinho embaixo. Tipo, nunca botar uma cafta com uma saia, senão você vai parecer um balão, alguma coisa assim. Então, sempre uma coisa mais justa embaixo, já que ela é ampla, favorecendo. Não tem muita idade para usar a peça. Como a gente está marcando sempre, depende do modelo, da estampa, do tecido, então isso influencia muito na idade. Vai ter aqueles modelos mais senhoras, claro, dependendo da cor, só meio cachimia, assim, é mais senhora, mas também pode ter alguma coisa meio grafitada, que aí já entra para um público mais jovem. Mas idade para isso, não. A gente escolheu esse look para a Vanessa. Isso aqui é uma cafta com um astex. Ela é bem mais curtinha, ela é em liganete, estampada, ela é super confortável. Ela está usando como uma calça jeans skinny, que fica mais justo, como é mais ampla. Ela é bem ampla, então ela é bem soltinha, super confortável. É um look mais dia. Ah, eu gostaria de usar assim, que eu fico muito presa no básico, só fico na calça e eu tenho mais opção no meu armário, sempre aquela mesma coisa, aquela mesmice, então eu queria mudar e gostei, adorei. Já que a Vanessa teve essa curiosidade sobre a história da cafta, como usar, como não usar, a gente está presenciando ela com uma, para fazer a primeira no armário do início de um bares. Tchau, tchau.